Eu penso que é um filhote de lacraia, olha aqui, olha aí, olha o tamanho disso, o meu dedo, olha aí, olha, vocês tem uma ideia, um filhote de lacraia, pode essa porra, olha o tamanho, olha como é que o bicho é novinho, mas já é bem grande. Agora dá uma olhada, se é rápido, olha, e é rápido, quer ver? Olha, ela anda para trás, cara, olha lá para trás, olha ela indo para trás, será que é feio, não? Tentando matar ela aqui, mas tem que subir uma coisa. Olha, ela indo para trás, olha, já apertei a cabeça dela, aí ela volta, ela volta na mesma velocidade que ela vai para um lado, ela vai para o outro. Agora vai saber quantos filhotes de lacraia estão por aí. Olha, 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 olha. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. Olha, olha.